Fala aí galerinha, beleza? Seguinte, chegou Minhas encomendas aqui da Hardcannon Tá? Eu vou mostrar pra vocês O que são essas duas coisas Eu vou começar com isso daqui, que é um pouquinho mais fácil É... Isso daqui eu comprei Duas baterias Uma de 3.000 MAh e uma de 750 MAh É pro projeto do celular Tá? Com SP32 Eu comprei essas duas porque eu não sei qual que eu vou usar Não sei qual que eu vou precisar Preferência pra menor, mas a maior Também está na lista Isso daqui É um adaptador USB serial Só que o detalhezinho dele é que Ele é 1.8 volts Tá certo? Todos os Odroids que eu tenho e coisas do tipo As portas serais de debug de bootloader São tudo 1.8, então eu comprei De 1.8 Tá? Nada muito fancy ali Mas vamos pra isso daqui Odroid Go Advanced Algum de vocês podem ter visto Tá? É... Isso daqui é um... Portátil Tá? Do it yourself Então vamos abrir aqui Nós temos algumas pecinhas Que eu acabei de jogar no chão E é bem massa Porque o que caiu no chão foi a bateria Então vamos tirar tudo aqui da caixa E aí eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui Ok, então vamos lá Aqui são todas as pecinhas Pecinhas bem massa Então isso daqui são as peças do Odroid Go Advanced Tá? Então aqui está a placa-mãe dele Tá? Deixa eu abrir essa placa-mãe aqui Então deixa eu abrir essa placa-mãe aqui E vamos... Vamos ver Olha só que coisa linda isso daqui Então aqui nós temos Processador principal, tá? Um processador da Rockship É um quad-core Que estão aqui do lado das especificações As duas memóriasinhas E mais uma porrada de coisa aqui Slot pra micro SD Um slot de expansão Uma porta USB O slot pro... Pra... Tela de LCD Tá? Aqui tem um SDA Um SL Então tem um SPI Um I2C E... Olha só Tudo muito bonitinho Tem um negócio pra soldar Wi-Fi aqui Tá? Interessante até Acho que talvez eu solde aqui Tem um MIP-CSI Que o conector não tá colocado aqui Aqui no canto Tem uns test points Que eu vou ter que ver o que que é Aqui do lado tem a porta serial Certo? Essa porta é a 1.8 Que eu comentei E aqui desse lado Um chip da Rockship aqui Eu não sei exatamente o que que é Eu vou ter que ver depois Mas beleza Isso daqui é a placa-mãe Então aqui tem um stick analógico E um speaker Aqui temos uma bateria de 3 Ah Exatamente igual aquela lá Que eu mostrei Que eu peguei E aqui temos o case Cara Esse case aqui é de policarbonato Tá certo? É... Policarbonato é um case bem resistente É... Além disso nós temos Plástico E várias pecinhas aqui É... Eu tô anotando aqui Cara Assim E a nossa querida tela de LCD Eu tava anotando Eu já tava preocupado aqui Que a telinha ia faltar Hein gente Mas ó Aqui a telinha Be careful Tá certo né Tem que tomar cuidado Pra não quebrar a tela Então... Essas telas aqui São bem frágeis São telas de plástico Elas não quebram tão fáceis Assim quando divido Mas olha só que bonitinho Cara Ele é bem pequenininho Tá Então... É... Eu vou montar ele aqui Fazer um timelapsezinho Eu acho que eu não preciso explicar muito As coisas são bem intuitivas né Aqui tá os plásticos dos botões Aqui tem um casezinho Enfim E é um... É um armzinho Tá? Roda Linux É... Pras pessoas um pouco mais leigas Que não... Não suportam tanto com o sistema operacional Quem conhece RetroArch Tá? Eu vou mostrar como é que funciona O RetroArch é um... Framework de emuladores Você pode emular É... Game Boy Super NES Master System NeoGel É... Nintendo 64 PSP PS1 Enfim Eu vou fazer... Vou montar ele aqui E vamos ver o que... O que vai dar nisso daqui Tá? Eu tenho várias coisas que eu planejo fazer com eles É... Uma delas é o RetroArch Mas também pretendo usar com radinho E coisas do tipo Então é isso aí Vamos parar de perder tempo aqui E vamos montar essa... Botega E... E... Eu vou... Se inscreva. Se inscreva. E aqui eu estou com o Android Go montado e já com o microSD colocado e atualizado. Aqui eu estou ligando só a saída de áudio na mesa de som para poder ficar um pouquinho melhor o áudio. Então eu vou ligar ele aqui. Então vocês podem ver, cara, a tela de LCD dele é muito boa, porque mesmo com a lâmpada em cima está funcionando muito bem. Tipo, dá para ver muito bem ele. Aqui está o Ubuntu botando. E emulation station abrindo. Então aqui eu coloquei algumas ROMs, né? Então vamos começar pelo Game Boy. Então... Sei lá, o Zelda aqui eu acho que eu já tinha aberto ele. Ele vai continuar de onde estava. Eu posso... Eu tenho que ainda pegar as manhas desses controles aqui. Aqui volta para o menu. Eu ainda não peguei a manha desses controles. Aqui no meio é Start Select. Beleza, o Game Boy está rodando nice. Imagem super boa. Áudio super bacana. Vamos pegar um exemplo aqui um pouquinho mais... Hardcore. Nós temos o Game Boy Advance. Vamos colocar o Harry Potter. Eu não abri o Harry Potter ainda. Vamos lá. Vamos colocar o Português Brasil, vai. Um dos primeiros jogos de portátil que estava em Português Brasil. Vocês podem ver que o Game Boy Advance tem exatamente a mesma solução dessa tela. Então ele preenche tudo. Isso aí, vamos pular aqui, né? Isso aí, cara. Eu gostei realmente do fio do Game Boy Advance nessa tela aqui, cara. Meu, está lindo essa imagem. Está rodando muito bem o GBA. Eu queria conseguir pular esses negócios aqui, mas... Vamos lá. Olha só, cara. Super massa, rodando super bem. Então vamos para alguns exemplos um pouquinho mais pesados agora. Então nós temos o Super Nintendo. Vamos lá, cara. Vamos ver algum joguinho aqui, vai. É... Eu não copiei todas as mãos que eu tenho. Mas sei lá, Super Bomberman 3. Só rodando super bacana também. Super Bomberman também. Quase full screen, então tem um pouquinho de borda aqui. Vamos lá. Bem nice, cara. Realmente eu estou bem... Bem surpreso com a qualidade de imagem, cara, dessa tela. Essa tela está realmente muito boa. Tá? É... Cara, eu diria que chegaria bem próximo à tela de LED. Uma tela IPS. E ela não é IPS, hein, cara. Ela é um... Uma LCD normal. A Hard Care, né? Eu pegou uma telinha bem boa mesmo. E... Mais complexo ainda. Nintendo 64. Então vamos aqui. Aqui tem vários aqui. Tanto o Zelda Cogna of Time quanto o Majora's Mask. Eles demoram um pouquinho para botar, mas... São os jogos mais... Um dos jogos mais pesados do Nintendo 64, né? Então vamos colocar eles aqui. Eu vou dar start aqui para tentar pular o... Não me pergunte os controles. Eu ainda não sei os controles desse jogo. Diz aqui. Então eu não sei como o Nintendo 64 mapeia. Nossa, vocês podem ver que até que está rodando bem a intro. Essa intro, geralmente, do Cogna of Time é boa para fazer benchmark de emulador. Porque ela geralmente roda... Ela roda bem péssima, né? Nos... Nos jogos. E aí, ó. Está rodando até que bem. E agora, um exemplo mais hardcore ainda. PSP, cara. Coloquei dois. Eu coloquei o God of War aqui. God of War, cara. Ele não roda nesse... Nisso daqui ainda. Tá? É... Assim... Roda, mas não roda, tá? Ele roda bem mal. Mas vocês vão ver que o bem mal dele é... Bem promissor, porque... Lembramos que... Nunca foi otimizado esse daqui. Isso daqui acabou de lançar. Isso daqui é a primeira firmware dele. O emulador não tem zero otimizações para esse processador. Mas, cara, tá... Você vai ver que a intro fica ok. E o gameplay fica meio estranho. Tá meio estranho essa tela aqui, tá vendo? Mas, ó. Mas, ó. A hora que eu entrar aqui no... Gameplay, vocês vão ver que o vídeo tá... Tá 10-10, cara. Tipo, realmente muito bom. Então, bem promissor até para emular o PSP. Ainda vou brincar um pouquinho mais. O Wi-Fi não tem embutido, né? Eu posso colocar um Wi-Fi USB aqui ou uma rede. E aí ele adiciona outras features aqui. Então, ele tem um ponto aqui de... De contato. Deixa eu só lembrar aqui. Beleza. Que é aqui, ó. Que é as configs. Posso trocar a senha dele e configurar a rede, tá? E aí vocês podem ver que aqui em cima tem o volume. E aqui do lado tem a bateria. Bom, e é isso aí. Esse é o gameplay dele. Cara, adorei isso daqui. Realmente muito bacana. É... Colocar um fone e desliga o interno. Mas é isso aí, gente. É realmente... É isso aí, Mario! Olá! Okie dokie! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.